A gente briga mais no que a termina, logo fazemos amor Bastidores aqui do... De união a gente não separa, eu sou o povo, você me abraça Água de chuva enorme, quando o clima está quente Quando falo baixo você levanta, a gente briga mais no que a termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto, 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 tanto Terece!